Ela chamou cabelo engraçado, proibida pra mim, no way Disse que não podia, mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo o que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Eu vim pra mim pensando em você É tudo o que eu queria te dizer Uma noite especialmente boa Não é nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Se não é o que vai passar você feliz Don't go away So Yeah Muito obrigado Jalee Brown Jr. Vanda de Santos 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 Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Jr. Vanda Jalee Brown Que na vida espero, trigo que não tem medo do perigo Tem que estar vagabundo, passado, favelado, muitas vezes Cubado, pra ser curioso, na vida sem intenção Yeah, deixa eu estar aqui Que eu sinto em frente Deixa eu estar aqui Que eu sinto em frente Deixa eu estar aqui Que eu sinto em frente Deixa eu estar aqui Que eu sinto em frente Charlie Brown Muita paixão Muita paixão Yeah Deixa eu estar aqui Que eu sinto em frente Deixa eu estar aqui Que eu sinto em frente Gente está aqui Que eu sinto em frente Gente está aqui Que eu sinto em frente Charlie Brown Jr. Vem Brasil TV Cultura Charlie Brown Jr. Skate na terra Skate na terra Skate na terra Skate na terra Hugos Sim Boa!